Evangelho do dia Sexta-feira da 17ª semana do tempo comum 31 de julho de 2020 Evangelho, São Mateus, 13 54-58 Não é ele o filho do carpinteiro? Então de onde lhe vem tudo isso? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus, 13 54-58 Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga De modo que ficavam admirados E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria E esses milagres Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados Por causa dele Jesus porém, disse Um profeta só não é estimado Em sua própria pátria E em sua família E Jesus não fez ali Muitos milagres Porque eles não tinham fé Palavra da Salvação Exploração do Evangelho de Jesus Cristo E o que você pode ter lá E a nossa savoir E as minhas A CIDADE NO BRASIL